Isso aí é o que? Aranha? É. Deixa eu ver. Olha. E essa casinha aí? De quem que é? A casinha da aranha? Não pode tirar não, amor. Põe lá no lugar pro papai. O que que é isso? Baratinha? É, põe a baratinha no lugar, põe. Põe a baratinha lá no lugar. Põe a baratinha lá no lugar. Vai lá, corre. Põe lá no lugar, senão ela vai morder você. Põe. Olha lá a água ali, olha. É o peixe. Não mexe, Kaique, Nicolas. Olha. Eu sou meio meu. Não mexe. Kiek. Kiek. Kiek.